A CIDADE NO BRASIL Não é isso, Cláudia? Bom dia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão assistindo direto da redação. Isso mesmo, Roberto! Hoje, 10 de outubro, é celebrado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, que esse ano está completando 42 anos. Essa data foi instituída a partir de uma mobilização feita por mulheres que ocuparam as escadarias do Teatro Municipal na capital paulista para reivindicarem os seus direitos. Isso há 42 anos atrás. E essa data é celebrada sempre em 10 de outubro. E nós entrevistamos, para comentar sobre essa data importante, a defensora pública Letícia Furtado. Ela é titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher em defesa da mulher, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E ela comenta sobre a importância dessa data. Ela comenta o estado de vulnerabilidade da mulher na sociedade e também os tipos de violência que são praticados contra a classe. Vamos assistir a entrevista. Datas como essa do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher são muito importantes, porque chamam a atenção para a situação de vulnerabilidade que a mulher brasileira hoje se encontra. Essa vulnerabilidade que decorre do sofrimento de todo tipo de violência, não só a física que muitas vezes acarreta o feminicídio, como também ao tipo de violência psicológica, moral, patrimonial. Todo tipo de mulher brasileira pode e sofre esse tipo de violência, esses tipos de violência. São mulheres de várias gerações, são mulheres de todo tipo de classe social e econômica, são mulheres de vários tipos de orientação sexual, que são submetidas a essas violências. No momento que a gente chama a atenção para isso, criando um dia especial, de alguma forma nós estamos provocando o poder público para tomar medidas. Medidas dessas que são previstas na Lei Maria da Penha. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro há muito se preocupa com o tema e por isso há muito também, ela tem instituído um núcleo de primeiro atendimento a mulheres que sofrem violência. Além disso, nós temos uma equipe multidisciplinar também voltadas para as mulheres, assim como nós temos hoje defensores em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro que defendem as mulheres. Eu, por exemplo, Letícia Furtado, sou uma dessas. Roberto, além da defensora Letícia Furtado, Nós entrevistamos também a deputada federal Jandira Feghali, ela é relatora da Lei Maria da Penha na Câmara Federal e tem um trabalho muito ativo como parlamentar em defesa da mulher, em defesa do movimento feminista, mas principalmente contra a violência doméstica. Nós conversamos com ela por telefone. Vamos ouvir essa entrevista. Ao relatar a Lei Maria da Penha e girar o Brasil para ouvir as mulheres, as instituições, os homens que trabalham nos centros de referência, as promotorias, as defensorias, eu pude perceber nos diferentes contextos culturais, as razões pelas quais as mulheres denunciam ou não, as razões das diversas violências. E eu tenho certeza que ao escrever o texto final, eu incorporei esse conjunto de demandas, dando soluções, aplicando a lei, principalmente observando o direito penal mínimo e trabalhando intensamente no texto pela prevenção à violência, sem deixar de punir. A lei é uma lei pela impunidade, mas ao mesmo tempo é uma lei que busca evitar a violência, trabalhar na prevenção, trabalhar na capacitação, trabalhar num circuito diferente das leis puramente punitivas. e colocamos modelos diferentes de atuação na violência, com medidas protetivas urgentes, trabalhamos a criação de várias especializadas e demos uma abrangência à lei que muita gente também, ao não ler o seu inteiro teor, não conhece. Não é uma lei apenas da agressão física e da prisão, ela é muito mais ampla do que isso, cuida inclusive da empregada doméstica, ela cuida das crianças e jovens em lares violentos, ela cuida inclusive da imagem da mulher na comunicação. Quando nós fizemos a lei, nós fomos questionados no Supremo, ela foi dada como inteiramente constitucional, ela foi considerada pela ONU uma das três melhores leis do mundo no combate à violência doméstica familiar contra a mulher, e ela mudou o sistema de justiça no Brasil, isso foi reconhecido assim. Ela, a partir daí, foram mais de um milhão e meio de processos, onde ela foi aplicada, nós já tivemos esse levantamento, foram mais de 400 mil vidas salvas. O problema é que depois da lei colocada em vigor, as mulheres, confiando, elas aumentaram as denúncias, ainda bem, muito mais casos foram registrados, ainda bem, e o sentimento inicial é de que aumentou o número de casos de violência. mas, de fato, no decorrer do tempo, o número de casos aumentou mesmo. E não é pela falha da lei, é porque ela deixou de ser aplicada em muitos lugares. Com o golpe de 2016, o primeiro ministério a ser simplesmente retirado, aliás, os dois primeiros, foi o Ministério da Cultura e o Ministério da Mulher. E o programa de combate à violência foi subtraído em 120 milhões. As articulações com os estados e com os municípios foram simplesmente subtraídas também. Então, essa lei deixou de ser uma pauta, deixou de ser relevante. Esse programa desapareceu de um grande número de estados e municípios e esse combate perdeu relevância no governo federal e, a partir daí, também, em muitos estados e muitos municípios, ele perdeu coordenação, comando, possibilidade de existência. E também o próprio poder judiciário deixou de dar relevância à criação das várias especializadas e à prevenção, então, nem se fala. As mulheres e os homens precisam conhecer e ter o teor dessa lei. A sociedade precisa cobrar a execução da Lei Maria da Penha e nós precisamos, como agentes públicos, exigir que, de fato, essa lei tenha a relevância devida e que ela seja colocada em vigor, de fato, de direito e não apenas no papel. A Lei Maria da Penha é uma grande legislação, foi feita a muitas mãos, ela foi feita com muitas cabeças, ela foi construída com muita dedicação, de muita gente junto e nós precisamos fazer com que ela, de fato, entre novamente em vigor no Brasil inteiro. Nós não queremos chorar sobre o corpo estendido no chão. Nós queremos evitar que esse corpo caia no chão e que todo tipo de violência seja impedida, seja ela psicológica, moral, sexual, física ou verbal. Esse sempre foi o nosso compromisso e é esse compromisso que nós queremos que seja cumprido. Roberto, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, que vem com os dados, apresenta os dados do ano anterior, ou seja, de 2021, ele foi divulgado em junho desse ano e ele revela um pouco dessa realidade que a deputada Jandira Feghali acabou de falar agora. revela que os casos de feminicídio, eles diminuíram. Em compensação, quase todos os outros indicadores de violência contra a mulher, eles aumentaram. Esse levantamento, ele revela que pelo menos uma pessoa a cada minuto ligou para o serviço 190 para denunciar agressão num contexto de violência doméstica. O país teve um aumento de 3,3% na taxa de registros de ameaça e um crescimento de 0,6% na taxa de lesões corporais dolosas em contexto de violência doméstica. Os registros de crimes de assédio sexual tiveram uma elevação de 6,6% e de importunação sexual de 17,8%. Esse estudo, ele aponta ainda possíveis soluções para o problema e todas elas estão ligadas, têm como base as políticas públicas integradas. Obrigado a você, bom dia. Bom dia, Roberto, para você também.